Música Me chamo de grosso, eu não tiro a razão Eu reconheço a minha grossinha Leove Gildo José de Freitas, conhecido apenas por Gildo de Freitas, nasceu em 19 de junho de 1919, no Passo da Areia, que era uma zona rural de Porto Alegre. Ao longo da vida, ele se destacou como músico, compositor e trovador. Filho do castelhano Vergílio e da Georgina, Gildo de Freitas começou a animar bailes da região metropolitana aos 18 anos. O músico ficou conhecido pelo talento em trovas e por representar os que eram esquecidos pela sociedade na época. E ser por acaso um perverso sujeito Querer fazer uso em abusos de agora Já entra o machismo em pouco respeito E arranca o perverso em seguida pra fora Em 1941, casou-se com Dona Carminha, com quem teve cinco filhos. Foi na década de 40 que Gildo começou a ser conhecido no Rio Grande do Sul. Já na década de 50, Gildo de Freitas conheceu Getúlio Vargas, com quem trabalhou em campanhas políticas para o segundo mandato do presidente. O encontro entre os dois maiores gênios da música tradicionalista gaúcha aconteceu em 1955. Gildo de Freitas e Teixeirinha realizaram viagens e se consagraram pelo Brasil. Na década de 60, o cantor lançou os primeiros discos e LPs. No início da década de 80, gravou o último disco pela gravadora continental. Nessa época, ele teve as últimas aparições públicas, principalmente em programas de TV. Gildo de Freitas morreu em 4 de dezembro de 1982, aos 63 anos.